Vamos tomar um banho, meu rapazinho, vamos? Vamos tirar a roupinha, vai ter que tirar a roupinha e fica todo espojado Quer tomar banho não? Vamos? Ele fica todo... Ah! Quer só esticar, depois tirar tanta roupinha? O que é? Que tanta... Vamos se alonga então, vou tomar o banho Ah, se estica, alonga, não corre fazendo abdominais Ah, ela quase encontra o poupé na boca, tem a junto duro Ah, não tem a gente dúvida Ah, vai? Ah, ah, ah Ah, ah Eu liguei aqui a filha quando tinha essa roupa tomar banho Ah, ah Ah Ai Eu vou tomar banho, meu Deus Vou tomar banho Larga de ser longa Por quê? Ai... Ah Pô Que isso? Do tipo um banho te dá conta? pô. Todo dia xipou um pouquinho, faz diferença. Ó, ele já tá pequena, ó a sua mesa. Nada, mas tem espaço lá em cima. Chegou lá o meu novo coaxinho, ó. Minha mãe pôs meu bichinho de pelúcia lá em cima, ó. Não cai mais agora, não fica lá mais. E o meu poiquinho pro meu cofrezinho ali, ó. É, com meu cofrezinho lá. E eu fiquei tudo feliz. E eu põe meu cofrezinho. É, então vou tomar banho. Vamos seguir.